Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mano, eu já quero começar esse vídeo aqui mostrando a faca que eu tô usando pra jogar CSGO. Isso aqui que eu tenho na minha mão é uma Butterfly manchado e sinceramente, na minha opinião, a Butterfly, mano, é o melhor modelo de faca do jogo. Essa facinha tá custando 2.600 reais e se você não sabe, eu tô sorteando ela. Infelizmente, isso daqui não é pra mim. E caso você queira participar desse sorteio, é muito simples. Basta você virar aqui no CSGO.net, que é um site de abertura de caixa, caso você não conheça, Daí você vem aqui no canto superior esquerdo, clica, você vai pra essa página de pagamento, vocês podem ver que tem vários métodos pra você depositar. E aí você deposita aqui o valor que você bem entender, mas o segredo tá aqui ó, código promocional. Digitando o Pólex, que é o meu cupom, você recebe 40% de bônus em cima de qualquer valor que você depositar. Qualquer. E além desses 40%, como eu já disse, você fica participando do sorteio da Butterfly que eu acabei de mostrar. É só você preencher o formulário que eu deixo aqui na descrição. Então vamos lá, mano. Vamos abrir aqui 3 Hyperknife, que é uma faquinha aqui que pode vir várias facas. Espero que não seja com sorte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por favor. Ó, ó, ó. Ai, pior que só uma deu bom. Opa, mas pera. Foi lucro, foi lucro. Olha aqui ó, só com essa faquinha aqui eu ganhei 250 dólares. Tudo bem, eu quase não percebi que foi lucro, mas o importante é que a gente conseguiu tirar uma grana aqui, velho. Enfim, mano, não dá mole. Entra aqui no CSGO.net, usa o meu cupom, você vai receber 40% de bônus. E ainda vai participar do sorteio da Butterfly. Tá valendo muito a pena, então não perde essa chance. Vamos lá, pessoal. Vamos pro tema do vídeo, que é treino barra mapa de treino. Bom, eu tava mexendo no YouTube hoje e acabei caindo num vídeo onde o Léo DRK, que caso você não saiba, é um jogador profissional do plano, mostra um mapa de treino diferenciado e também mostra o treino que ele faz dentro desse mapa. Eu fui atrás desse mapinha e consegui achar, cara. Olha ele aqui ó, iPrack Mirejo, ou iPrack, não faço a mínima ideia. Como o próprio nome indica, é um mapa baseado na Mirejo. Vocês já vão entender o que eu tô falando, mas antes a gente precisa entrar aqui no mapa, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Assim que você entra no mapa, já inicia esse menuzinho muito bem feito, ok? Então vamos dar aqui, Jump, como ele pede, pra você spawnar no mapa. Olha só. Logo de cara, já dá pra perceber que cada quadradinho desse é um modo de jogo diferente, né? O mapa é tão completo, cara, que você consegue treinar até Smoke e Flash aqui dentro. Só que eu não vou entrar nesses modos, porque o vídeo de hoje é focado em apenas um, que é o Prefire Practices. Prefire Practices. Porra. Prática de Prefire. Ah, agora eu entendi. E mano, caso você não saiba o que é Prefire, eu explico, é muito simples. Você vai entrar no mapa e vários bots vão spawnar em posições que geralmente a galera usa dentro do comp. Se você não entendeu, fica tranquilo que eu vou mostrar aqui na prática. Fechado? Vambora. Deixa eu atirar aqui pra ativar esse menu, como vocês podem ver, ó. Já tá ativado e o bagulho é muito completo, cara. Se liga só. Esse número aqui dentro desse círculo significa a rota que eu vou ter que realizar até o meu objetivo. Por exemplo, vamos lá. O número 1 significa uma rota. Se eu mudar aqui pro número 2, olha lá no chat, ó. A rota foi alterada do Palácio pro Bombear. Se eu mudar aqui pro número 3, a rota vai ser alterada do meio pra B. Se eu mudar pro número 4, do Tapete pra B. E o número 5, do Rato pra A. Ou seja, cara, todas as rotas possíveis da Mirejo. O bagulho é muito completo. Mas pra começar, vamos botar aqui no número 1, ok? Que é da caverna pro Bombear. Aqui nessa linha, você seta o nível de dificuldade que você quer pra tentar completar a rota, beleza? Eu vou botar aqui no 75 mesmo, que é o modo médio. E aqui na linha de baixo, você seta a porcentagem de spawns que você quer que apareça. Você quer que apareça todas as posições possíveis? Você bota aqui no 100%. Você quer só 80 delas? Clica aqui. 60, clica aqui. E assim vai ainda. Eu vou botar aqui 100% só realmente pra gente exemplificar e ver tudo certinho, fechado? Já que tá tudo configurado, basta eu virar aqui pra trás e pular nessa câmara elástica que você já é teleportado pro mapa da Mirejo. E olha só, rapaziada. Se eu der a cara aqui, ó. Olha ali, olha ali, olha quem tá ali, olha quem tá ali, olha. Já é um bot numa posição que a galera costuma ficar, entendeu? Então, ó. Eu já chego de pre-fire. Nossa! Então, ó. Beleza. Eu já vou chegar de pre-fire aqui. Ó, ali, debaixo da cabecinha, outra posição. Meu Deus, que posição difícil é essa, mano? Alô? Beleza, peguei. 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 Tá ligado? E aí, cara, o bom desse mapa é que você não treina só a sua mira. Você também treina a sua noção de jogo. Porque todo mundo sabe que é super importante dentro do CS você ter noção do mapa e de onde seu inimigo pode estar, né? No caso aqui, você tem como setar todas as possibilidades da Mirejo. Ó. Meu Deus. Beleza. E aqui vai ter um. Toma, bebê. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Ó, toma. Toma. Beleza? E assim vai indo, entendeu? Você vai treinando, rapaziada. Pra abrir sempre da maneira mais certa possível que foi o que eu acabei não fazendo agora. Que isso? Nem sabia desse spot aqui, velho. Eu já fico exposto pra cá, Jesus. Como o meu objetivo não é completar esse mapa e sim mostrar pra vocês, vamos dar aqui no chat um back. Basta a gente digitar back que ele já volta pro menu. E aí, ó. Vamos botar aqui uma outra rota. Eu quero do tapete pro bom bebê. Vambora? Sim. Já configurei, já setei. Bem de boa. Ó. Aqui vai ter um. Calma aí. Calma aí. Não é possível. Calma aí. Agora eu tô concentrado, mano. Agora eu tô concentrado. Ô, rapaz! Ai, tá vendo? Tá vendo? Eu também tô aprendendo nesse mapa, tá ligado? Então, vamos lá. Primeiro é esse cara aqui e depois é esse, mano. E depois você abre o cara da direita. Olha só, tá vendo? O cara ali no taco. Aqui vai ter um. Óbvio, aqui era bem óbvio. Eu sempre abro pra cá. Aqui vai ter outro. Nossa, primeiro tem que abrir pra lá, tá vendo? Meu Deus do céu. Calma aí agora, velho. Deixa eu me concentrar aqui, ó. Toma, bebê. Aqui na esquerda vai ter um. Aqui na direita vai ter outro. Beleza. Ó como já tô melhor, tá ligado? Só de ter ido algumas vezes, eu tô com uma noção bem melhor, tá ligado? Não é zoeira, não é zoeira. Aí eu tenho que abrir pro cara do bomba aqui primeiro, que é esse aqui. Agora é esse aqui. Olha, o pai tá bem, o pai tá bem agora. Agora vai ter um cara aqui, né? Sabia, sabia que ela pôs... Ai! Ali o pé, mano. Nossa, caralho. Até o pezinho tem ali. O pezinho não é um negócio que você usa ali pra subir, né? Ó, ó. Aqui eu já sabia. Que isso? De onde eu tomei? Tá vendo? Tá vendo como eu já, teoricamente, abri errado? Mano, agora eu tô curioso pra ver do rato pra... Vambora? Ó, aqui vai ter um, óbvio. Já sabia. Aqui, ó, muita gente não sabe, mas tem um aqui, não tem? Ai! Despagar, desperta e me ferrei, mas tá tranquilo. Que isso, mano? Olha isso, velho. Olha isso, mano. Calma, aqui eu faço. Beleza. Aqui tem um, ó. Aqui tem um. Não, 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 não. Tá safe, tá safe, família. Tudo seguro, tudo seguro até então. Ó, ói! Beleza. Olha só como já vão melhorando. Aqui será que tem... Cara do L, tem um cara aqui, velho. Sai! Ó aí. Beleza. Ó! Rapaziada, vivendo e aprendendo, né, mano? Bom, como eu expliquei pra vocês, esse treino aqui, além de treinar a sua mira, também treina a sua noção de jogo. Só que agora vem a parte mais da hora. Vocês viram que esse mapa aqui só tem a Mireige, correto? Só dá pra gente treinar o Prefire, Granada e tudo mais na Mireige. Só que o desenvolvedor desse mapa fez pra todos os outros mapas. Olha isso aqui, rapaziada. Olha só, ó. Olha só essa linha horizontal aqui. Dust 2, Mireige, Overpass e Inferno, cara. Os quatro mapas que eu mais jogo, por isso que eu só baixei esses quatro, não baixei outros, né, porque eu só jogo esses, basicamente. Mas vamos dar aqui, por exemplo, uma olhada no mapa da D2. Olha aqui, rapaziada. Exatamente o mesmo mapa, com as mesmas opções, só que agora baseado na Dust 2. Então vamos lá. Cadê o Prefire? Aqui, ok? E ó, vamos ver as rotas possíveis. A segunda é... O que é short? É rato? E eu sei lá, porra. Ah! Da varanda pra... Mano, que mapa da hora, velho. Lembrando... Lembrando que eu só botei aqui... 40% das possibilidades. Jesus, quantas possibilidades, Jesus, amado. Sai. Demônio. Pera aí, agora que eu percebi. Eu ativei alguma coisa de UOL, velho. Aí, ó. Tá vendo? Pera aí, pera aí, pera aí. Pronto, rapaziada. Pra desativar era só digitar help no chat. Aqui, ó. Ó, olha só. Olha só como o mapa é da hora. Aqui eu não sabia se eu abria primeiro pro bomb ou pra região do L. Mas pelo que o mapa tá mostrando, primeiro eu tenho que abrir pro bomb. Aqui, bem curtinho, ó. Tá ligado? Pra depois... Ó. Abrir pro L. Não, 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 não. Falta mais gente do bomb ainda. Entenderam? Aqui no lobby do mapa, pessoal, você também pode escolher a arma que você quer usar, tá ligado? Por exemplo, deixa eu usar aqui uma WP. Ó, Longo 2A. O fundo, o fundo, rapaziada. Olha que da hora. Deve ter cara aqui, né? Toma, bebê. Que é outra. Lembrando que eu só tô... Ai. Ai. Lembrando que eu só tô com 40% dos spawns. Toma, bebê. Tomou de Strapbot. Eu tô tão mal no CS que eu comemoro até aqui o Kukumbot, meu amigo. Você tá achando o quê? Eu sou burro? Olha só. Olha só. Ó o mole que eu já dei. Obviamente tinha um cara bunker, né, velho? Puta que merda. Vamos dar uma olhada agora na Inferno, pessoal. Porque se tem um bombe difícil de você abrir, é o bombear desse mapa. Puta merda, mano. Que bagulho complicado. É verdade. Mesma coisa com a Dust2 e com a Mirage. É o mesmo mapa, beleza? Só que baseado agora na Inferno. Vamos botar aqui, ó. 60% das possibilidades. Vou botar aqui na dificuldade média. Vamos testar esse aqui. Boiler 2A. Boiler 2A. O caminho que tá mostrando é esse aqui. Então vamos embora pra cá. Olha, bebê. Ué! Oxi. Aqui é muito difícil de você sair, velho. Ó, tem cara aqui na esquerda, já ouvi. Hum, olha só. Tá vendo como é? É muita posição, cara. Aqui no bombear do Inferno. Ô, peru! Calma, calma, calma. Olha só. É muito complicado. Pode falar, né, velho? Primeiro é naquela ali. Tá vendo? Primeiro é nesse pixel. Depois você abre embaixo, mano. É difícil demais, cara. Não é fácil não, mano. O legal também é que as posições estão sempre variando, tá ligado? Pra você já ir num... Num ir decorado, rapaziada. Quer ver? Ó, por exemplo. Agora eu já não tinha mais aquele cara ali da direita. Porra! E agora? Pra onde eu abro, velho? Tá vendo? Aqui é sempre uma confusão. Esse aqui eu já sabia que podia ter. Olha só. Primeiro, então, é o cara desse Nilba. Depois é o cara da biblioteca. E agora? Ó. Tá vendo? É muito difícil, velho. Olha isso, mano. Você fica aberto pra muito lado, velho. Que que é isso? Ah, primeiro é o cara da carroça. Depois é a areia na direita. E agora? Eu abro pro bomb primeiro. Acho que é pro bomb e depois pra cá, né? Não. Aqui e depois pra cá, velho. Caralho, que negócio complexo, meu irmão. Ó, pessoal. Agora eu botei aqui a overpass. Porque eu quero treinar aqui minha entrada no sapão, velho. Vamos botar aqui 40% das posições. E bora pular. Bora pular pro treino. Que isso? Tá. Mas pode ter um grudado aqui. Olha só, mano. Como eu já abri errado, cara. Sabia que podia ter um pra aquela região. Não sabia exatamente onde era. Vou dar um restart aqui, velho. Tô passando vergonha. Cala lá, cala lá. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Aqui na direita, hein? Ué! Meu Deus, mas é que esses caras foram pra parar. Toma, bebê. Quer outra? Ai! É primeiro aqui pro cara do céu, ó. Tá vendo? É nesse, entrando nesse mapa aqui que eu vejo como eu sou burro jogando, mano. É sério. Porque aqui eu entro igual um louco, tá ligado? Agora eu quero testar do esgoto, tá? Pra B, ao invés de pro sapão, pra B. Já deve ter cara aqui, ou não? Ok, ok. Ok, calmou. Aqui na esquerda tem um cara, certeza. Não tem ninguém. Boa, noção tá em dia. Ó o pé. Não tem pé? Beleza. Ué. Beleza. Peguei aqui no cara, no cringe. Tô concentrado. Contra bot. Toma, bebê. Quer outra? Aqui eu já sa... Tá vendo? Aqui eu já tenho uma noção... Hum, podia ter cara tóxico. Ainda bem que eu não tenho, porque eu ia perder. Aqui pode ser dentro do bombe. Não tem nada pro céu. Ué. Meu Deus. Primeiro é pro com saída. Aqui ó. Primeiro é pro com. Depois é pro sem. Tá ligado? Acho que só falta um bot, né? Aqui pode ter um. Meu Deus. Ué, eu não matei o de sem saída? Que vergonha, mano. Jesus. Que loucura. Mas enfim, pessoal. Vocês conseguiram ver o quão importante é você treinar nesse tipo de mapa, cara. Que também ajuda na sua noção de jogo. Eu jogo há 5 anos, sou global, level 20. Não que isso signifique alguma coisa. E já cometi uns 30 erros aqui jogando nesse mapa. Eu vou estar deixando todos aqui na descrição. Eu quero que vocês baixem e me contem aqui embaixo como foi o desempenho de vocês. Ou se esse mapa de repente te ajudou. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pelo dia. E um certo. Valeu. Valeu.